Fala galera, aqui quem? Falou, Vagabos Manos, com mais um vídeo pra vocês e manos, hoje eu vou jogar com carinha, eu dei Natal, não é muito Natal, eu só botei a explosão de gol de Natal, mano, pra ver se essa explosão de gol vai dar sorte, vai dar as vitórias, né mano? Eu botei a zombinha branca aqui no meu carro, eu deixei ele só da cor vermelha, mano, tipo, no time azul e no time laranja, ele está com cor vermelha, por quê? Porque é rumo ao Natal, né mano? Então é isso aí, eu vou colocar aqui as partidas no modo que achar aí eu vou estar jogando, mano, então só vamos, falou! Manfield, Daytime, vamos lá, mano, vamos lá, show 2v2zinho, eu tô com o carro vermelho no time azul, né? Dá pra ver então que meu carro está vermelho nos dois times, como que eu botei isso? Alpha com Soli, né mano, obviamente, obviamente, né mano? Eu tô com a explosão de gol de Natal, então vamos ver se vai dar bom, tomara que eu não me confunda os players aqui, né? Por exemplo, confundir ali o time, mas acho que não, acho que não, o cara pulou, vamos ver se ele vai, olha, acertou, mano. Ó, eita, hum, calma, boa, 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 só vamos, né mano, só vamos. Faz um tempinho que eu não jogo ranked, na verdade eu não tô jogando muito Rocket League, sem ser pra gravar ultimamente, porque tá foda, nossa, imagina se eu faço gol de redirects aqui. Ia ser marotamente maroto, hein? Ia ser foda. Calma, o cara vai aí, vai. Nossa, o cara deu um toquezinho muito ali, boa! Oh, que save! Mano, calma, vou tirar a bola daqui. Ah, mano, como é que eu consegui esse bloco? Boa, teammate! Mano, eu dei um save ali e não foi misclick, cara, eu tive que posicionar meu carro mesmo na frente da bola pros caras não conseguirem fazer o golo, né? Já começamos tomando a pressão aqui, mas está tudo certo, deixa que eu tiro. Boa, boa. Fizemos um pinch, parece. Um pinchzinho, mano, até a mente, pinchzinho. O cara do meu time tá de Takumi, né? Acho que sim. É, tá de Takumi. É meio raro, né, ver a gente de Takumi, o cara se faz. Vou pegar o boost, mano. Vamos roçar os boost aqui. A gente tá osso de boost. Ok, o cara errou a bola. Voltar, os caras estão se passando. Vou em cima. Tá, deu pra ela explodir. Deixar a bola com o meu teammate, livrão da Silva. Ah, o cara tirou. O cara tirou o que seria talvez o meu redirect. Tirar a bola daqui. Passar um tapes. E o cara tirou do outro. Mas não, né? Nossa, mano, o cara trollou. Cara, se eu tivesse mais preparado, eu vou fazer esse gol. Eu não achei que ele ia errar ali na frente do gol. E eu não te achei isso. Esse aqui é meu, mas tá sem angle. Vou tentar mudar por cima. Ah, ferrei, mano. Toquei pro lado sem querer. Não sei por quê. Mas vamos lá. Esse boost standard avermelhado da cor vermelha, eu acho muito bonito. Eu acho muito lindo. Nossa. Bom. O cara deu um PFzinho por cima de mim. Bom, né? Vou voltar antes que de bosta. Minha. Nossa, great pass. Quase dei o passe pro gol do cara, né? Que bom que o chute foi em cima. Vai, teammate. Boa. Ele tirou do cara. Vamos ver se ele consegue o passezinho. Não, o cara tirou. Se eu tivesse melhor posicionado, talvez eu pegava esse chute direto pro gol. Vai, teammate. Ah, ele deu um flick pra trás já. Tá, ele tá indo na bola. Você arranja o passe. O cara tá indo. Vou ficar aqui no safe do safe. Hum. Tirar aqui o passe, né? O cara tentou a jogadinha. Tá, tá. Tá, ele bate essa partida, mano. Zero a zero ainda. Tá tenso. Boa. Nossa. Nice, mano. Great pass pro teammate. Na moralzinha. O que ele fez pro teammate ali, mano? Nossa, ele deu um chute muito... Muito... Improvisível, né, cara? E foi bom. E saiu do bom, né? Saiu pro nosso time aqui agora. Vamos lá. Vamos tentar manter o placar. Quem sabe até aumentar a vantagem, né? Pensar na virada... Ah, foi. Nossa. Que bom que o outro cara não tava preparado. Tirar aqui. O cara foi também, mas... Deu tudo certo. Tudo certamente. Vai lá em cima. O cara tirou. Nossa, o cara dividiu. Boa, teammate. Nossa, tirei do cara. Não vai dar pra pegar o cara chegando. Eu vou roçar aqui o boost. Tem que roçar o boost. Eu vou ter que deixar os caras lisinhos de boost. Ih. Boa, teammate. Tem que matar. Isso aí é minha. Nossa, quase que eu não chego antes do cara. Nice. Vou aí em cima. Mantenha a pressão. Ver se o cara vai... Vai errar, vai errar. Não. Errou. Nossa, que gol. Tu. Foi embora. Que azar. Tá. Vamos lá. Nossa, gol contra. Ah, o cara veio. Nem escutei. Nem escutei, né, mano. E meu fone novo ainda não chegou no meu headset. Ok, beleza. Faz já cinco meses que eu pedi e ele ainda não chegou. Não, não. Não precisa exagerar tanto. Já faz quase um mês aí. Vai. Hum. Quase. Quase deu bom. Vamos voltar. Vamos ficar no... Não. Faz esqueminha. Dividir de uma vez, né. Antes que dê bosta. Vamos lá, meus. Vinte segundos. Dá pra segurar muito de boa. Só montar a bolinha aqui no ataque um pouco aqui. Que já erva as... Ah, escapou um pouco da parede. Voltar com tudo. Tome-li. Vai, Timmy. Boa. Agora já era. Sete. Sei. Agora já era. Só manter ali a pressão. Boa. Boa, boa. Mano, GG aqui. Eu acho, né. GG, mano. Não caiu, mano. Pra fazer gol ainda. Ah, quase. Não. Nossa, que boa. GG, mano. Primeira partida aqui deu vitória. A famosa explosão de gol do Natal ali deu sorte, né. Deu aquela sortezinha no nosso gol. Vamos procurar aqui a segunda partida e só vamos. Time Blue de novo, né. É pra testar a sorte do time Blue. Ou a sorte da explosão de gol Natalina. Bom, aqui óbvio deu bom ver se o time ativa aí. Não, nem eu, nem ele, nem outro cara. Ah, achei que outro cara ia ir também. Não. Ah, o Mishman te deu uma brisada ali. Mas talvez ele pensou que ia na bola. Não tem problema não. Começo de partida ainda. Dá pra nós virar de buenas. De buenas. Vamos lá, mano. Só vamos simbora aqui no boost. Mano, achei esse meu carro muito bonitinho. Sério mesmo. Muito bonitinho. Quase que deu bom. Ah, e bloquear? Conseguiu um bloquizinho decente. Mas funcionou um pouco. Fudeu? Ih, o cara todo dá um fake. Sei lá o que ele tentou fazer. Acho que o cara ia vir. O cara vai vir? Quem vem? Ah, mas eu tô perdendo. Me perdi aí agora. Boa, ultimate. Eu acho que essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Mandar aquele chutinho. Tá, o cara vai dominar. Pegar o boost aqui de uma vez. E o cara chamou para a dribble. Boa, teammate. Até achei que ele não ia voar. Mas ele voa, eu também voei. Mas deu bom. Deu bom, né? Ih, o cara errou. Ah, dominei. Ah, se bem que o cara não ia... O cara ia pegar do mesmo jeito. Ultimate vai ir. O cara ganhou o bloco. Vamos já virar aqui na seca. Tá, mano. Tem um... Nossa, eu dei um invideste, mano. Sem querer. Eu dei um invideste sem querer no chão. Isso é louco. Voltar aqui rapidones. Sem boot, mano. Pegar os padzinhos aqui que tem no chão. E ser feliz nos padzinhos, né? Gol. Ah, cara. Acho que tem um pouco em cima. Ah, quase, mano. A bola não tá entrando. Sai. Sai, bola. Chutou. Vamos bicar aqui a bola. Ah, você tem que mandar um chutinho assim logo... Ah, beleza. Arranpei o maluco do chão. Esqueminha, esqueminha. Tirei de um. Ah, sem boost, mano. Nossa, se eu tivesse um pouquinho mais de boost, acho que eu pegava essa bola. Tive que dar o jump antes. Antes ali. Ah, ok, mano. O cara não voa. Eu vou te explodir, cara. Vai, Twitch. Não? Ai, vai. Pode ir. Pode ir. Tive que explodir o cara. Acho que o cara tava sem boost, né? O cara do outro time. Senão ele poderia ter ido na bola de boinhas. Pra nenhum lugar não. Vai, teammate. Tá, a gente tem que empatar. Dois minutos. Ah, não. Nossa, mano. O mouse trollei agora. Ih, que bom o cara voa. Sorry, mano. Sorry porque ele tirou e eu biquei o cara. Sem querer, mano. Quase que eu trollei. Na real eu trollei, né? Mas quase que deu o gol dos caras. Boa. Nossa, ultimate. Ultimate. Gol contra. Gol contra. Nice, mano. Jogada solo do teammate. Ele driblou um e dois jogadores. Se bem que o cara fez um gol contra, né? Mas foi jogada solo do teammate. Vamos lá, mano. E já empatamos. Vamos buscar essa virada. Quase, quase. Naquele bico. Aquele bico que tá pegando. Ah, tá pegando aquele danquizinho. Ah, na, 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 na. Trave, cara. Na trave. Oh, explosão de gol de natal. Podia dar um pouquinho mais de sorte, né? Tô sem boost, mano. Precisa avisar ele. Vamos ver se ele consegue manter um pouquinho a bola ali no ataque. Gol. Quase que ele fez um gol de bloco. Eu vou aí. Tô sem boost também, teammate. Também estou sem boost. Vai. Boa. Nossa. Tirei. Tirei. Vamos ver se ele vem. Nossa, o cara errou, cara. Os caras me bugaram. Não, acabou. Ih, fudeu. Nossa. Nossa, tirei. Que sorte, mano. O outro cara tinha bicado meu teammate. Deixa que eu vou na bola. Quase que deu merda ali no 0-0. Quase que deu merda, né? Ah, o cara mandou a igorte. Vai, pode ir. Pode ir. Vou ver a jogada só do teammate. Minha. Ah, conseguiu o block. Isso que importa. Se a bola passa, é GG pra eles, né? Caveio. O teammate tá voltando, então eu vou nessa bola. Tá pra mandar o biquinho. Nossa, que biquinho. Bost. Bost. Mandar pro teammate. Quase, quase, quase. Ele voou meio tortinho, mas quase deu bom. Se o cara vai meter a bicuda, não. Que é minha. Só desse dividido. Tá, pegar o boost aqui. Agora, tô no safe. Tô no safe. Tô falando como se eu estivesse jogando Fortnite, né? Ih, mano. O cara brincou ele. Tive que pegar o boost. Tive que pegar o boost. Mano, quem fizer vai ficar feliz. Cara, dois minutos já de overtime. É tipo uma partida em meia já. Ih. O teammate passou lotado, mas a gente tira. A gente consegue tirar aqui. Vou voltar, vou voltar. Boa, boa. Ficar esperando aqui na área. Nossa, o cara errou ali. O primeiro cara ali furou na parede. E sei lá o que aconteceu, mano. Ele deu um toque meio zoado. E o cara me doeu e ficou tudo, mano. É a sorte da explosão de gol do Natal, né, mano? E não. Não, eu pei, cara. WTF. Não mostrou que eu pei, mas eu pei. Eu tô divisão 4 agora. Ah, tá. Que ok, então, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deu bom, do Doce Toys, né? É a explosão de gol Natalina da Vitória. Esse vai ser o título do vídeo. Explosão de gol Natalina da Vitória, né? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se gostou, não se esqueça de deixar aqui o like. Me ajuda demais, tá ligado? Não custa nada. O V9 aí representou. Jogou demais. E é isso, mano. Se gostou, deixa aqui o like. Me ajuda muito. É isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.